E aí, Leonardo Wianek por aqui com mais uma aula imperdível. Antes da gente começar, não esqueça de me seguir no meu Instagram. Olha só, vou botar ele aparecendo aqui. Esse Instagram é muito precioso porque eu coloco conteúdo lá todo dia. Um monte de conteúdo, principalmente em tempo real, enquanto está acontecendo ali no pregão. Então vai lá, me segue por lá. Não esquece de se inscrever também aqui no meu canal para você ser notificado de tudo que eu faço por aqui, tá bom? Olha só, nesse papo de hoje, essa é uma das aulas que pode ter certeza é um pilar de todo mundo que está na Bolsa de Valores. Porque você precisa aprender a importante lição que vem quando a gente toma um stop. Pois é, muitos de vocês ao levar um stop fica puto. Fica querendo, assim, recuperar o teu dinheiro com uma raiva, com um ódio. Nossa, está tão errado. E eu vou falar, a maior parte da galera que está aí no mercado financeiro, infelizmente não vai longe. É uma realidade, bem, aqui no meu canal, no meu material, no meu conteúdo, você vai encontrar essa realidade. Cara, essa é a verdade. Mas essa galera não vai longe, não é porque eles não são capazes de ir longe. Não tem nada a ver com isso. É porque eles não querem. Eles querem acreditar que a Bolsa é fácil, eu vou ganhar dinheiro rápido. Essa balela que toda hora a gente vem falando por aqui, certo? Só que a maneira de você mudar esse pensamento e ir sim longe pra caramba, realizar os teus objetivos no mercado financeiro, seja ele qual for, tudo começa nessa aula. Porque, olha, a gente toma um stop. Eu tenho, ó, esse ano de 2022, eu vou fazer 26 anos de mercado financeiro. É muito tempo. É a minha vida inteira foi feita pra acompanhar o mercado financeiro. Eu tô o dia inteiro aqui, o tempo inteiro, há 26 anos. E uma das coisas que eu aprendi é saber perder. Ninguém ganha sem saber perder. Você banha aqui, ganha aqui, ganha ali. Se você não souber perder, você entrega tudo num dia, quebra a conta, fica com raiva, o que eu tava falando. Então, esse conteúdo de hoje tá aqui pra te ensinar a saber perder. Pelo menos, começar a colocar isso na tua cabeça. Porque é quando a gente toma um stop que você para, relaxa e fica tranquilo, não com raiva. É o oposto. Enquanto aquele cara ali tá com raiva, tá chateado, frustrado, irritado, cada vez mais com peso emocional, quem sabe perder o outro lado da moeda, tá tranquilo. Fala assim, não, tudo bem. Como eu vou extrair uma lição desse prejuízo que eu tive? Porque, ó, a gente não trabalha com 100% de certeza. Não existe isso. É probabilidade. E essa probabilidade pode ser perto de 99,99, não interessa. Mas vai ter a chance de dar um stop aqui ou outro ali. Nesse é o momento de você parar e falar, beleza, vou tirar a melhor lição que eu posso. Até mesmo pra tentar evitar esse modelo, esse tipo de stop, num futuro. E é assim, é acumulando conhecimento que vem pelo stop, cara, que você vai muito longe na Bolsa de Valores. Essa é basicamente a minha história. Uma história de quem tá aqui a vida inteira. Bora pra aula. Essa aula promete ser um divisor de águas na tua vida aqui no mercado financeiro. Sabe por quê? Ela contém uma boa parte da minha experiência com isso daqui. E quando eu falo o que é isso daqui, eu tô falando do mercado financeiro, obviamente. Do gráfico, diretamente das operações. E o que eu quero dizer com isso? Por trás de cada stop, de cada prejuízo, existe um significado. E se aparentemente não existir, cabe a você aí procurar um significado. Veja bem, você não pode estar aqui na Bolsa de Valores, querendo fazer isso aqui dar certo. Querendo ganhar dinheiro disso daqui, sem entender que por trás de todo stop, todo prejuízo, tem que ter um aprendizado, um significado. Vamos lá. Vou te explicar isso diretamente no gráfico. Preste a sua atenção. Botei essa média móvel aqui, relaxa. Deixa a tua alma tranquila. Vocês sabem que eu não gosto de média móvel e não uso. Mas estou aqui só pra essa aula. Só por isso. Porque vai parte dessa aula, vou explicar por lá. Então vamos ver, olha só. Vamos pegar algumas operações que teriam estopado na média móvel. Eu estou vendo já uma aqui de cara, que é uma compra. Olha só. A média móvel verdinha, eu botei de 21 períodos. A média móvel azul de 61. Então, a técnica de média móvel diz que quando a curta cruza alonga... Compa, então aqui tem uma compra, está vendo? Comprei. Eu comprei e estou perdendo quase uns 900 pontos aí de prejuízo nessa compra da média móvel. Deixa esse caso aí. Vou te mostrar da minha técnica o que seria um estope que aconteceu. Vou até pintar esse túnel pra ficar mais aparente e preencher melhor os teus olhos pra você poder enxergar. Então vê. Eu tenho o seguinte. Essa vertente da minha técnica se chama de túnel de negociação. Então funciona assim, olha. Ele está oscilando dentro desse túnel. Vou pintar ele também. Está oscilando dentro do túnel azul e também está oscilando dentro do túnel roxo. O túnel roxo diz o seguinte. Se o mercado fechar abaixo, o túnel roxo diz que vai empurrar o mercado lá pra baixo. E olha o azul diz o seguinte. Que aqui é uma barreira, né? A base aqui é uma barreira. E se o mercado conseguir subir, ele tem que subir, o azul joga ele pra cima. Cada um faz uma coisa. O roxo joga pra baixo, o azul pra cima. Olha o que aconteceu. Fechou. Então, teoricamente, a gente abriria a venda logo na abertura do candle seguinte. Vou andar mais um. Pronto. Quando esse candle abre, chegou a andar os seus 330 pontos. Se a gente não sai, obviamente, de valor fixo, está buscando uma tendência maior, teria estopado. Olha, e está mais ou menos assim. Qual o meu ponto aqui? Se por um acaso você fez essa operação aqui de venda da minha técnica, dos túneis, ou fez a compra na média móvel, ou qualquer outra coisa, Você, antes de ficar chateado, frustrado, triste, melancólico, irritado, tem vários sentimentos. Antes disso, respira fundo e fala. Tudo bem. Todo estope que a gente toma, precisa ser transformado num aprendizado. Sendo estopado aqui e ali, você está comprando do mercado esse saber, esse conhecer. Por isso que eu estou falando. Tomou estope, transforme isso em um conhecimento adquirido. Vou demonstrar primeiro com a minha técnica, o que você tem que fazer aí com a sua técnica. Depois eu faço também nas médias móveis. Vamos lá comigo, preste atenção. Então, olha só, fui estopado. Se eu fui estopado, eu estou chateado, estou triste, mas eu vou compreender o que aconteceu. Olhando agora, imagine que eu realmente fui estopado e estou perdendo dinheiro. Lá na boleta está negativo, perdi dinheiro. Aí olhando agora, eu vou pensar o seguinte. Como é que eu posso aprender uma forma que eu acabei de perder dinheiro, mas eu quero comprar esse conhecimento no mercado, para aprender uma forma de, no futuro, evitar esse tipo de estope? Porque, olha, se você for estopado, não faz sentido você aprender com esse estope e uma forma de você, de novo ali na frente, daqui a meia hora, um dia, uma semana, um mês, não ser estopado da mesma forma. É por isso que você tem que encarar como um conhecimento adquirido do mercado. É isso que eu faço o tempo inteiro, quando sou estopado. Então vê, ao meu ver, se eu tivesse realmente feito essa venda e tivesse sido estopado, eu ia pensar assim, poxa, olha só uma forma de eu ter evitado esse estope. O túnel roxo diz que, ao fechar abaixo, ele realmente vai projetar o mercado, pelo menos até a reta ou, quem sabe, até mesmo para trás, para baixo dela. Mas, pelo menos até ela. Só que, se eu estou vendo um túnel sobreposto e agora estou falando desse azulzinho, de certa forma, olhando para o que o azul está falando, ele me diz assim, olha, eu estou em cima com o preço, joguei o preço para baixo, o preço subiu de novo, de forma natural, eu joguei o preço para baixo, para a base do túnel azul. É ele que está te falando. Então, como seria complicado fazer uma venda, se eu tenho uma tendência, o mercado está tendencioso a repetir o movimento que ele fez, movimento de A. Qual foi o movimento de A? Eu saí do 1 até o A, travei nessa base e subi. Fiz o 2, topo 2. Fiz o topo 2, busquei agora o fundo B. O fundo B, ele chegou a perder e perder de novo, mas existe uma alta chance do mercado não conseguir seguir viagem, porque existe uma pressão, principalmente, de ele repetir o movimento anterior. Então, como está meio nebuloso, está uma coisa esquisita, eu tenho duas informações que o mercado realmente poderia subir e que o mercado realmente poderia cair. Talvez seja por essa divergência de informação que ele realmente chegou a cair e agora está subindo. Se eu não tivesse visto isso antes e tivesse operado, eu poderia falar agora, tudo bem. Então, eu entendo que quando eu tiver o cenário de dois túneis sobrepostos, tiver pintando uma venda e essa venda estiver acontecendo com uma divergência de informação no meu túnel 1 com o 2, o 1 manda vender, mas o 2 está falando, cuidado, o mercado está na minha base, ele pode subir. É melhor eu não fazer nada, porque eu fiz isso no dia 10 de janeiro, por volta das 11 e meia e me perdi dinheiro. Por isso, você tem que ter aí uma planilha. Cadê a tua planilha que eu já ensinei a vocês aqui no canal? Tem que ter uma planilha para você tomar nota. Se você não puder fazer essa consulta, pô, no dia 10 de janeiro eu fiz uma venda com dois túneis sobrepostos, com informações de um vendendo, outro comprando, se você não puder resgatar isso, tua memória, tu não vai conseguir lembrar, nem se passar uma semana, tu já não lembra mais, o que gerar 2, 3, 4, 5 meses. Aí lá tu corre e eu falo assim, aí tu escreve assim numa célula grandona, num caderno, olha, túneis sobrepostos, levei e stop. E aí você decora só o tema, o tópico, túneis sobrepostos. Aí você corre lá, e hoje tá acontecendo de novo um túnel sobreposto. Será que eu já operei isso? Não lembro. Corro lá, ah, operei. Perdi dinheiro. Entendeu? Eu acabei de comprar do mercado essa informação. É óbvio que eu que tô aqui com uma experiência, meus alunos, que eu passo essa minha experiência diretamente pra eles na sala, eles olhariam isso e falarem, realmente, essa venda aqui não faria o menor sentido. Então eu antecipo, esse é o ponto. Vai chegar um momento que você vai comprar essas informações do mercado com os teus stops, que vai chegar um momento que você vai antecipar cenários. Eu já sei que isso aqui vai dar ruim, mas talvez lá no passado, um ano pra trás, dois anos pra trás, eu tenha feito essa operação e tenha perdido. Olha a média móvel. Média móvel é uma técnica pra tendência, o mercado tem que estar em tendência. Então a gente teria aqui, olha só, uma compra. Aqui deu compra, exatamente nesse kendo aqui. Então significa que na abertura do kendo seguinte, quando o kendo seguinte abre, a gente compra. Ele chegou a andar. Mas a regra da média móvel é que você só sai dessa compra quando a média móvel cruzar pra venda. Essa é a técnica raiz, né? Se você aí usa ela de outra forma, aí beleza, mas a técnica raiz fala, você só sai da compra quando a média móvel descruzar, aí fala, beleza, eu saio da compra, ou eu zero, ou agora eu entro na venda. Além de ter zerado. Significa que então ela tomou um stop. Por enquanto tá levando stop. Se você fez e não aguentou esperar a média móvel cruzar, o mercado começar a subir de novo, foi demais, foi caro, você preferiu sair fora. Agora, como você compra, lembra, escreva aí, para de preguiça. Pega um post-it, escreve na tua tela. São mais de 20 anos de experiência e eu faço isso, por que que você não faz? Tu não quer aprender? Não quer fazer a bolsa dar certo? Então não existe preguiça. Use esse ano de 2022 pra mudar tudo que você não fez e pra parar de fazer o que você tá fazendo errado. Se eu tomei stop, lembra, é um gatilho, um stop loss, prejuízo na tua conta, ele não é gatilho de irritação, de frustração, melancolia, não. Ele é um gatilho de, tudo bem, como eu aprendo a não levar mais esse stop? Tudo bem, como eu compro do mercado, já que ele tá levando o meu dinheiro, eu tenho que trazer pra mim, pra minha cabeça, esse conhecimento. Como eu faço? Eu preciso achar uma forma. Tu vai fuçar o gráfico. Olha o que eu faria nesse cenário da média móvel. Se eu tivesse feito essa venda e tivesse estopado no dedo, porque eu não ia aguentar quase mil pontos de stop. Então a gente estoparia. Beleza. Eu ia pensar assim, olha. A operação, ela está acontecendo no segundo candle do dia desse gráfico aqui. Significa então que a abertura dela aconteceu às 10 horas da manhã. Olha aí, 10 da manhã. 10 da manhã, abre junto da minha venda. Agora, quando esse amarelinho abre, abre o mercado das ações, o IBOV. Então, será que vale a pena você entrar na operação quando está acontecendo um volume na abertura das ações? Pode ser uma lição aprendida. Não vou operar na abertura do IBOV. É complicado. Muitas vezes, você acha que ele vai abrir caindo e ele vai subindo para depois cair. Ou é, foi exatamente o que aconteceu. Ele subiu para depois cair. Então, lição aprendida. Número 1. Talvez seja interessante com as médias móveis, que é o caso aqui a ser olhado, não operar na abertura do IBOV. Caso 2. Será que a gente não consegue perceber que o mercado estava mais ou menos no movimento meio lateral? Olha só, coita lateral. Ele estava aqui. Caiu. Subiu de novo. Voltou para lá. Voltou para essa região aqui, foi onde ele parou para subir. Eu abro uma venda exatamente em cima da região que anteriormente fez ele subir. Será que isso é esperto? É um momento bom de fazer a venda? A média móvel mandou vender. Mas, talvez, eu no momento futuro que isso se repita, eu possa falar, ah, então eu aprendi uma lição também aqui. A lição número 2. Se o mercado está lateral, deixa eu passar essa operação. Gente, não é porque aparece que você aperta botão. O teu foco aqui não é ficar bom em apertar botão. O teu foco é ficar bom em avaliar a oportunidade. Quantas foram as vezes que eu já falei isso aqui. Avalie a oportunidade que a sua técnica, aqui no caso, esse exemplo é a média móvel, está projetando para você. Então, aprendemos duas coisas com a média móvel. A primeira é a abertura do IBOV. A segunda é mercado lateral. Então, se a gente tivesse feito essa venda aqui e tivesse estopado, poderia, então, numa próxima oportunidade, onde o mercado se pareça igual e repita o tipo de operação, aí a gente vai, como eu fiz aqui, antecipar o movimento e não mais entrar em operações para perder. Para a gente encerrar, aonde eu quero chegar? Eu quero chegar no ponto que você aí desse lado que está me ouvindo e vendo o meu gráfico, fique tão bom e grave todas as vezes você toma estop para chegar o momento que você diminua a quantidade de estop inacreditavelmente, que é o que eu vivo. Eu sou uma enciclopédia de insucessos. Mas é claro que esses insucessos, eles não podem ser para sempre, porque ninguém aqui tem dinheiro infinito. Então, você tem que aprender rápido, ao ponto de você não cometer de novo o mesmo erro. Vai chegar o momento que os seus erros são extremamente espaçados. E aí você vai começar a viver o teu grande sonho, que é estar aqui no mercado para ganhar, para tirar dinheiro de lá e não botar o dinheiro para os outros tirarem. E você está perdendo. Você tem que gravar essa aula para o resto da tua vida, porque interpretando o que eu te falei aqui e fazendo tudo isso, vai fazer você ficar bom para caramba. Fica com Deus, um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Curte aí, ajuda o canal a crescer. Muito obrigado, família, por todos os comentários. Muito obrigado por você estar sempre por aqui acompanhando o meu conteúdo. Querendo conhecer alguma coisa, ver alguma técnica, que eu traga algum conteúdo, pode sempre escrever aqui nos comentários. Valeu. E aí, está curtindo o conteúdo? Me segue no Instagram, viu? Todos os dias tem conteúdo novo. São dicas, testes de conhecimento, até operações acontecendo ao vivo. Eu posto por lá. Tem muito conteúdo disponível para você. Espero que você curta todos eles. Valeu. Tchau.